Alô! Chegou a vez do Mar Sem Fim, a minha vez e a sua vez. Obrigado por estar aí. Washington Post, dezembro de 2016. Título, a sexta extinção nos oceanos. Subtítulo, as maiores espécies desaparecem primeiro. Revista Science, mesmo ano. Título da matéria, a ameaça para os organismos marinhos maiores reflete a propensão humana única para bater os maiores membros de uma população. E eu acrescento justamente as melhores matrizes, aquelas que escaparam dos predadores por suas habilidades naturais especiais. Jonathan Payne, da Universidade de Stanford, uma das grandes referências do tema, disse que, abre aspas, O que surpreendeu foi não vermos um tipo semelhante de padrão em qualquer dos eventos de extinção em massa anteriormente estudados. Fecha aspas. A Folha de São Paulo publicou ano passado o resumo de um novo relatório com base em análise em 445 mil medições nos mares do planeta. Conclusão, nos últimos anos, houve queda, nos últimos 60 anos, queda de 40% das algas do fitoplânico, a base da cadeia alimentar marinha. Cientistas dizem que a diminuição está ligada ao aquecimento do planeta e ao aumento da temperatura dos oceanos. Minha conclusão, a gente, na verdade, conseguiu um moto perpétuo ao contrário. Quanto mais consumimos no mundo, mais liberamos dióxido de carbono. Quanto mais CO2, aquecimento global, aumenta e maior a acidificação dos oceanos. Ó pra nós, ó, nota zero. Tchau, tchau, tchau.